Bora pra análise sem spoilers do filme Jogos Mortais 10 E esse filme aqui faz parte de uma das franquias mais famosas de terror Mas assim, vamos combinar assim que os últimos filmes dessa franquia estavam assim bem cansados Não estavam empolgando tanto, mas esse aqui voltou a empolgar bastante Bom, e qual é que é a parada aqui desse filme, né? Aqui a gente tem como figura central o John Kramer, que é o serial killer daqui Que a gente acompanhou ao longo de todos esses filmes aqui da franquia O Dig Só, né? E aqui a gente vê ele num momento da vida que ele tá com uma doença terminal Ele tá com câncer ali e ele viaja pro México em busca de uma cura milagrosa pra doença dele Mas aí ele descobre que ele foi enganado por uma quadrilha safada ali De umas pessoas, uns bandidos ali que enganam várias pessoas que não com uma doença muito grave E eles fingem que fazem o tratamento, fingem que curam Só que ninguém engana o Dig Só e sai ileso, né? Então ele coloca aqui um plano em prática pra colocar essa quadrilha aqui Em meio aos jogos que ele gosta de fazer E eu começo dizendo que esse roteiro aqui tá muito caprichado Realmente assim, o filme gasta tempo desenvolvendo o John Kramer melhor Todos os personagens em volta Toda parte ali das descobertas, a doença, reviravoltas É um filme que se preocupa um pouco mais com o roteiro É, e como a Gabi comentou, né? A franquia andava meio de mal a pior em alguns momentos, né? Tem realmente alguns filmes que são mais fracos Mas esse filme aqui, ele volta a acender aquela esperança de que a franquia Talvez volte ao seu auge como teve ali nos primeiros filmes, né? Mas pelo menos dê uma dica aqui que tá indo pra um direcionamento interessante É, que os personagens tão interessantes, a história em si, não só a violência Mas toda a história que envolve aquelas cenas de violência Então assim, ou tu fica apavorado ou fica torcendo Realmente tu te envolve emocionalmente mais, assim, com essas cenas mais terríveis do filme É, o roteiro ele brinca em vários momentos com a gente que conhece a franquia, né? Porque ele mostra o tempo inteiro que o John Kramer, o Jigsaw, ele é capaz de se equivocar E também mostra um lado aqui do Jigsaw que é um lado um pouco mais frágil Um lado um pouco mais vulnerável, né? O roteiro ele chega a brincar um pouco com a ideia de a gente talvez torcer pro Jigsaw em alguns momentos, né? Mas quem conhece a franquia aqui sabe dos horrores que o Jigsaw cometeu Então a gente meio que fica num dilema moral em alguns momentos E que eu achei bem interessante nesse filme É, aqui em vários momentos do filme a gente vê uma versão menos monstruosa Talvez um pouco mais humana dele E a gente se pega assim, opa, 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 não posso torcer pra ele Proibido Bom, e claro que tem aquele momento, né? Do you wanna play a game? O Jigsaw em ação aqui E eu vou dizer pra vocês, nesses jogos mortais 10 Tem alguns dos momentos ali, dos jogos mesmo Do Jigsaw que são dos mais viscerais Extremamente violentos Algumas cenas extremamente aflitivas aqui Algumas das tantas aqui que a gente viu na franquia Mas nesse filme eu acho que tá bem pesado mesmo Então lá pelas tantas eu me vi me retorcendo Me contorcendo na cadeira Não, botando a mão na perninha do Lolo Dando a mão pra uma amiga crítica que tava do lado ali Tipo, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Realmente assim, cenas bem fortes É, o filme ele tá extremamente violento Venando um insano em alguns momentos ali O roteiro ele vai aos limites aqui da violência, né? Como eu acho que tem que ser um roteiro de jogos mortais É o roteiro que traz uma narrativa muito Sobre se sentir enganado Se sentir traído Sobre aquela ira, aquela vontade de se vingar E sobre a natureza humana em momentos de desespero mesmo É, e a gente vê tudo isso aqui Sobre a ótica de um serial killer Que tem um universo de regras aqui bem estabelecidas, né? A gente já conhece bastante Como é que é o modus operandi do Jigsaw E a gente vê muito isso aqui E as reviravoltas também Pra mim estão muito boas aqui nesse filme Só o final não é exatamente assim Inovador, assim A gente vê que algumas soluções de roteiro São um pouco mágicas Como a gente já viu em outros filmes da franquia também Mas antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais E principalmente se inscreva no nosso Instagram Por lá tem muito conteúdo bem maneiro Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo Pra gente continuar sempre produzindo essas críticas Em acesso antecipado E quero convidar vocês também Pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal Bom, sobre o filme, né? O diretor é o Kevin Crotter, né? Que já participou de alguns outros filmes aqui Da franquia Jogos Mortais É, ele já dirigiu ali os Jogos Mortais, o final O 6 também Mas aqui o 10 A gente sente o quanto essa franquia amadureceu A gente tem, assim, um aprofundamento da história Da narrativa A gente continua com muita violência Mas sem perder as raízes Então, assim, eu acho que esse aqui é um dos grandes filmes da franquia Bom, inclusive em técnicas de filmagem, né? Aqui a gente tem alguns jogos Que são filmados de uma maneira Que deixam a gente realmente tenso Na ponta da cadeira aqui E as próprias atuações também Elas estão interessantes Elas entregam bastante a atenção Que a gente precisa pra um filme aqui da franquia Eu acho que nesse aspecto o filme tá todo muito bem E esse é um filme bem interessante Com uma narrativa bem legal É um filme bem violento Bem visceral Na minha opinião Ele honra muito essa franquia Bom, provavelmente a galera que é fã Dos filmes raiz de Jogos Mortais Ou que gosta de um bom filme de terror Provavelmente essa galera vai gostar de Jogos Mortais Esse filme é distribuído pela Paris Filmes Estreia dia 28 de setembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas Numa cabine de imprensa E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Jogos Mortais 10 é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima